Aplausos Aplausos Acredita Aplausos 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 E aci floresta Aplausos Te faz sofrer e até chorar Não chore mais, vem pra mim Não sobra, não pense Não chore mais, vem Não esqueça, se ele não te ama Não esqueça, se ele não te quer Não chore mais, vem pra mim Não chore mais, vem pra mim Não esqueça, se ele não te ama Porque eu posso lidar A dor de sentir Não esqueça, se ele não te ama Não esqueça, se ele não te ama Não esqueça, se ele não te ama Te faz sofrer e até chorar Não chore mais, vem pra mim Não esqueça, se ele não te ama Não esqueça, se ele não te ama Não chore mais, vem pra mim Não esqueça, se ele não te ama Não quer sofrer e até chorar Não chore mais, vem pra mim Não viver Não sobra, não pense Não chore mais, meu rei Não chore mais, vem pra viver Não sobra, não pense Não chore mais, meu rei Não chore mais, meu rei